11 e 10 da manhã a gente está preparando para sair nosso primeiro dia a gente dormiu até mais tarde porque particularmente eu e a Vanessa a gente estava muito cansado meu pai também estava eu fui dormir a 2 horas da manhã aqui no horário lá de casa é 1 da manhã mas estava difícil estava complicado para dormir para virar aqui em cima e hoje é o nosso primeiro dia vamos cruzar um parque vamos ver qual é estou com a cara inchada ainda não devia comer mas vamos nessa nós estamos com a cara inchada Tchau. A gente chegou aqui no parque, aqui está o Isaac que está se quebrado, né Isaac? Deixa eu ajeitar essa mochila para você. Olha isso. Vim aqui no tal do Visitor Center. Muito lindo aqui. Está meio torto esse negócio. Quente, né amor? Quente. Você sabe que a máscara está ajudando? Eu sei que ajuda. Comigo também ajuda o negócio do ar condicionado. Está me ajudando. Quando eu uso o ar condicionado. Pelo menos é. Vamos? Alô. Estamos aí nessa parada, começando essa jornada com Dom Felipe de la Veiga e companhia. Eu e Lucas, meu neto, tem que muito me compraso um. Né Lucas? Dá um beijo. Ficou meio tremendo porque eu estava ajeitando aqui. Você me ama? Ok, vamos lá. Você me ama? Você me ama? Vamos lá. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. CHEESE AYE! Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem lá. 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 Isso é o Bryce Canyon. Tudo bem. Isso é o Bryce Canyon. O que você acha disso? É ele? É ele. Ele aí galera? Acho que eu vou usar um desse aqui como masque. Uh! Ele ainda vai ver... Entra lá. Entra lá para vocês. Esse lá! Eu trouxe para eles ou é isso? Seu senso aqui. Você senta ali Felipe, mano. Senta ali Felipe, mano. É!! O que você está fazendo? Nós vamos encontrar um pão. Você vai encontrar um pão? Olha, você encontrou a espalda? Veja isso. Você encontrou a espalda também? Veja isso. Veja isso. Tchau, tchau. Música Tão lindo. Fala aí, Felipe. Eu peguei essa fala. Lindo isso aqui, né? Maravilhoso. Cerveja, tem tudo aí. Vamos tomar uma cervejinha? Não tem. Essa árvore que bacana. Que lindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em San Diego, Califórnia, meu filho. Isso que aqui, em comparação a Las Vegas. E qual outro lugar que a gente passou que a gente parou? Acho que foi só Las Vegas, né? Não é mesmo. Tá muito bom aqui em comparação a Las Vegas. Parece que as portas dos infernos foram abertas. Aqui tem vento. Pois é. Pois é isso. A gente vai ficando por aqui. A gente vai passar a hora de carro no acondicionado. Tá muito quente. Deixa eu contar algo. Mas é muito lindo. Grande. Grande. Grande, enorme. É o mistério. Muito calor mesmo, galera. Tá de cima. Tá de cima, amor. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o lio, Tonya? Turn the lights off and move sunglasses no stopping. We're going to go in the tunnel. Where? Right here. Yes, look at that. Woohoo! What's going on for lights? Woohoo! We're inside the mountain. We're inside the mountain? Exactly. My God, we're... Imagine how to make this hole. Woohoo! Woohoo! Yeah! What? It's already good. Yes! Fala chuchuk! Fala chuchuk! Oh, the hole! Oh, the hole! Oh, the hole! Oh, the hole! The hole! The hole that I showed you. I'm filming. I'm filming. Look at that. See? Good night. Good night. Good night. I told you that we should pass by the hole. Uh! I don't know. Good night! Third one. Third one. We're going there. The other hole. Oh! This, oh. It's filming. It's filming. It's filming. Yes, we do. Where's that? É que tá mais fresquinho aqui nesse zoológico. É. Olha o tamanho dessa montanha, amor. Dá pra ver melhor a imagem do... da GoPro. Será que é em cima o buraco agora? Bota o buraco pra fora aqui e vira de cima do carro. Você vai dar pra ver tudo. Vou entrar! O que eu vou fazer aqui? Não dá pra ver. Vou filmar o cana todo. Olha isso. É muito grande. Olha onde é que a gente tá. Olha! 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 Olha os dois aqui. Liga a luz, hein? Luiz, hein? Ai! Pessoal! Pessoal! Não! Ele pode desligar, amor. Pessoal! Pessoal! Não sei que falar mais difícil daqui. Uhul! É! We move! Fazer a volta e voltar pelo túnel dá? Vamos lá. Uhul! Uhul! Nossa, tá grande a fila. Vamos filmar a fila de gente esperando para entrar no túnel. Ele estava dentro da montanha! Legal, né, filho? Ele estava dentro da montanha, certo? É, legal, né? Olha isso, olha essas pedras. Vou tentar de novo. Louca senta direito e bota o cima. É diferente, né? Música A CIDADE NO BRASIL 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 COM LaureL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL HE SHOULD A CIDADE NO BRASIL You don't need to laugh It's a eagle! It's a eagle! The last part Are you ready for the badge? Here Good job Boa trabalho! Vamos colocar o vestido para tirar uma foto! Vamos tirar a foto! Onde você colocou? Na sua roupa! É uma vestida de ranger! Então você pode tirar uma foto! É ok! Agora vamos tirar foto! Vamos pedir para o vestido! Boa trabalho, pessoal! Você tem o vestido! Sim, você completou o livro! Olha isso! O que é selenite? É essa aqui! Não, isso não é partes! Não, isso não é partes! Isso não é partes! Parece cana de açúcar, mas é uma... É uma pedra! Quanto é um pound? 10 dólares! Um pound? Olha! Olha isso aqui na frente, mãe! Tu viu o tamanho? Não é para um livro! Não é para um livro! É! É de vidro! Glass! Mas é natural! Olha isso! É e-shop! Use gloves! Você está usando bem? Para não meter a mão! Ah! Eu acho mais bonita aquela ali! Olha isso aqui, mãe! Olha isso ali! Olha o tamanho dessa pedra! Olha que lindo! Olha o tamanho dessa pedra! O que é esse? Está cortando o ar. Não. Não! Fala. Fala, fala... Fala. 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 Já aqui, ele não precisa ir seguindo você. Não joga nada na calca, ok? Mas fica ali ó... Fala. Não sobe também não. Não sobe também não. Fala. 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 Fala também. Fala. E lá na Vale, na minha mãe trabalhava, tinha várias dessas. Mineram, né, tinha um monte de pedra assim. Minha mãe tinha uma dessas desse tamanho assim na mesa. Essa aqui é... Como é que não diz? Iron pie right. Mentira, né? Lembra, mãe? Claro. Lá na Vale tinha umas dessas grandezinhas? Sim, sim. Essa lá na Vale tinha umas dessas grandes? Sim, sim. Uma aqui. Eu vou te ajudar, vovô. Tá entrado no parque ali, ó. E a gente tá aqui. Ó, peraí. Não chegou agora. Vamos fazer umas comilanças ali. Aqui. Deixa eu brincar aqui fora. É pra beber essa água quente não, hein. Essa água tá quente. Não, aqui não Lucas, aqui não. Não, 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 aqui. Vai pra lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Crie, você vai brincar? Sim! Não! Uh oh! Flicker! Cuidado pra não escorregar aqui, escorrega isso. Vamos lá. Pra não escorregar aqui, escorrega isso. Eu vou pegar uma péss? Ó a caminhã. Eu te liguei. Eu te mostro o meu telefone que eu te liguei. Eu não tava com o de péss ligado? Sim. A gente vai comer uma parada aí. Estou pre-healing aí para as crianças que querem comer uma pizza. Eu vou comer macarrão. Para manter esse corpinho em forma. O pai está tentando fazer uploads desde que a gente saiu. A internet não colabora, né? A internet é só o sangue. E eu vou tentar editar o vídeo de ontem. É isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Hoje a gente vai comer, brincar, jogar videogame e tudo mais. Até amanhã. Que cara é essa, Vanessa? De que soltou um peito aí e fedeu. Jogar um Mario, por quê? Nada. Não dá não? Eu vou jogar um Mario Broads. O que vocês vão fazer na sua panela aí? Fritar o frango. Ok. Fui.